Se liga nessa questão de geometria que muito estudante errou no quiz que eu postei aqui nos stories. A área total da figura a seguir é... E olha só pessoal, eu perguntei a área total, eu não perguntei o volume. Se eu perguntasse o volume, seria lado vezes lado vezes lado, uma vez que eu tenho um paralelepípedo reto retângulo aqui. O volume seria 12 vezes 5 vezes 15. E 12 vezes 5 vezes 15, pessoal, daria 900, só que seria centímetros cúbicos. Tudo bem? Só que não foi isso que o exercício pediu. Ele não pediu o volume, ele pediu a área total. E o que é a área total? É como se eu fosse encapar essa caixa aqui. E para encapar essa caixa eu tenho essa área lateral e essa daqui que é igual a essa. E olha só que legal, vamos fazer lado por lado. Aqui é 5 por 15. 5 por 15, pessoal, vai dar quanto? 5 vezes 15 vai dar 75. Então é 75 mais 75 que tem essa lateral, essa e essa. Vamos fazer as bases? Essa base e essa base. Aqui 12 por 5 vai dar 60. Então tem 60 aqui e 60 aqui. Então seria mais 60, mais 60. Show, professor. E agora? Agora você tem essa parte aqui da frente, que é 12 por 15. E 12 por 15, quanto que dá? 10 vezes 15 vai dar 150. Mais 30 vai dar 180. Então você tem 180 nessa parte aqui, na parte do fundo também, mais 180. E agora, professor, vamos somar tudo aqui. Só que aqui vai dar 150, né? Deixa eu ver. 70, 150. Mais 120. Mais, aqui vai dar 360. Aqui vai dar 270. Mais 360. Aqui vai dar 500, 570. 570 mais 60, vai ser 30 mais 30, 630 centímetros quadrados. Gabarito letra A. Bacana, né? E aí